A Ilha do Porto Santo, a Ilha Dourada, do sossego, da tranquilidade, da alegria, pode ser considerada uma instância singular de saúde natural. Que reúne recursos naturais, únicos, com características muito específicas. Como o caso da areia, carbonatada biogénica, o caso da argilha ou o salão, a água do mar, a água de nascente, os parâmetros climáticos, a qualidade da sua geodiversidade e biodiversidade associada aos elementos cénicos da sua paisagem, que é uma coisa única. Esta proximidade entre o mar e a própria montanha. O nosso par tem um conceito intimista. Numa experiência do Porto Santo, também podes desfrutar de bons momentos. Nós temos a experiência de águas. Água fria, água quente e o contraste. Temos três tanques. Este tanque principal, onde as pessoas, depois de fazer a experiência de contraste, água quente e água fria, vêm para cá relaxar. O conceito árabe, romano, onde esta experiência faz com que, além de fazer bem o nosso corpo, fazer bem a nossa mente. Os tratamentos que são feitos aqui na clínica de Jovencina e spa do Hotel do Porto Santo, com areia carbonatada biogénica, também designados de tratamentos de psamoterapia ou arenoterapia, são únicos no espaço biogeográfico da Macarronésia e que tínhamos conhecimento no continente europeu. Houve toda uma experiência acumulada no conhecimento tradicional e empírico, que foi importante para a equipa de investigadores da Universidade de Aveiro e da Faculdade de Medicina da Universidade de Oslo e do Centro Hospitalar do Funchal, para nós percebermos como é que se faziam os tratamentos tradicionais na praia. Neste momento, sabe-se que o campo de atuação é essencialmente para doenças osteoarticulares do foro muscular ou esquelético. Temos em espaço natural pessoas que vêm se tratar ao Porto Santo há mais de 30 anos, de todas as partes de Portugal e mesmo do mundo. TEMPORO Obrigado.